Bem, meus amigos, alguns casos aqui que envolvem os órgãos fiscalizadores na Paraíba tem uma dimensão assim, de uma forma negativa, que é impressionante. Se não, vejamos. O caso Cuiar está na Justiça há mais de dois anos esperando a decisão e até agora nada. Hoje, eu tomei conhecimento através de uma coluna do meu companheiro Criulson que os pais daquele jovem que foi assassinado e que era um dos responsáveis pelo setor da prefeitura ligada ao Jampa Digital teria encaminhado um ofício ao Tribunal de Contas que fez uma tomada especial de contas na época em que a Globo mostrou a roubalheira, a bandalheira praticada com o nosso dinheiro no famigerado caso Jampa Digital. Imagine vocês que daquela reportagem até hoje, esse processo não teve nenhum desenrolar no Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas esse que inclusive achou motivos para parar uma obra aonde seria construído um shopping na cidade de Cabedelo. Tribunal de Contas que encontra tempo para condenar prefeito do interior, para condenar câmaras municipais, mas que infelizmente não tem coragem de condenar governadores quando eles cometem irregularidade. E agora a cobrança é uma só. A família do jovem quer saber o resultado dessa tomada especial de conta do caso Jampa. E não é só ele, é a Paraíba toda. E me parece que o processo ainda se encontra no Ministério Público lá no Tribunal de Contas esperando um parecer para poder ir a julgamento. Ora, isso é vergonhoso, meus amigos. Ou que danado é que tem por trás disso? Primeiro foi a primeira dama que foi impedida de falar sobre o caso Bruno Ernesto e o Jampa Digital depois dela dar umas tuitadas fazendo relação de um caso ao outro. Depois foi o nosso companheiro Décio, que da mesma forma também foi intimado pela Justiça para não falar sobre o caso Bruno Ernesto e nem falar sobre o caso Jampa. Agora é a família da vítima que pede ao Tribunal de Contas que cumpra só com o seu dever. Se o Tribunal de Contas e o Ministério Público que tem lá no Tribunal de Contas não encontrar nada, que diga? Afinal de contas, ninguém está aqui pedindo para se construir criminosos. O que nós estamos pedindo é que os órgãos fiscalizadores na Paraíba tenham a mesma coragem de punir um prefeito de Montorebe também tenham a mesma coragem de punir alguém relacionado ao governo do Estado se esse alguém tiver culpa. Até quando nós vamos ter que conviver com isso? O que nós vamos ter que conviver com isso?